Depois que você tomou consciência de que os bacalhau está em extinção e que nem todas as vacas produzem uma excelente nata para você fazer o bacalhau do nata e que você não encontra o bacalhau em águas limpas porque não existe mais águas limpas Se você quer águas limpas, frias, você não vai encontrar, na verdade, nenhum bacalhau no filme, só no mar O que eu aconselho é que você converse com você mesmo e tente entender que, tudo bem, se as vacas não estão produzindo boas águas Você tem que, então, ser atuar e organizar Não dá para fazer uma bacalhauada de lambaríbulos É muito importante, eu já tentei isso até com pinça, não dá muito certo O melhor mesmo é, no final, você terminar o bacalhau com a adequada posição tua De uma consciência comprada